Olá galera, voltando aqui a nossa aula de biologia falando agora sobre um pouquinho mais sobre herança sexual E aí galera, o que vamos ter aqui? Vamos começar agora a falar sobre os tipos de herança ligadas a cada cromossomo diferentes que nós vimos, os cromossomos sexuais. Começando então pela herança ligada ao X, então aqui está o esqueminha que nós vimos do cromossomo X e do cromossomo Y, tranquilo? Então essa aqui é a região que vai ocorrer as heranças ligadas ao X E qual é o exemplo clássico disso? Daltonismo. Galera, vamos lá. O alelo que provoca o daltonismo, aquela doença que a gente não consegue perceber a determinadas cores aí, né? Isso inclusive nós vemos que é muito comum em homens, muitas pessoas até erroneamente dizem que não ocorre em mulheres, vamos ver que não é isso. Ele é provocado por um alelo recessivo, o Dzinho E o que que vai significar isso? Para uma mulher apresentar o daltonismo, como ele é recessivo, só vai atuar em homozigose Então ela precisa ser X, Dzinho e X, Dzinho também. Então agora pessoal, repare aqui a diferença, eu não estou mais falando lá de Azão Azinho, não estou mais falando de autossômicos, estou falando de cromossomos sexuais, heranças sexuais Então eu trato dos meus cromossomos sexuais. Nos casos da mulher, X e X, nos casos do homem, X e Y, beleza? Tranquilo. E aí eu represento dessa forma aqui, colocando o alelozinho aqui em cima. Vamos lá, agora para o homem apresentar o daltonismo, ele só precisa ter um um alelozinho, por quê? Afinal, o homem só tem um cromossomo X, então se ele tem o X e tem o Dzinho lá, já é suficiente para ele apresentar o daltonismo E aí aqui o cromossomo Y, obviamente que vai diferenciar aí, vai ser o sexo masculino. Então, olha aqui a diferença pessoal Uma mulher daltonica e um homem daltonico e normal. Para uma mulher ser daltonica, eu tenho apenas um caso aqui em que ela precisa ser homozigota recessiva. Para o homem não, para o homem basta que é um alelozinho e ele já vai ser daltonico Agora, para a mulher ser normal, ela só ter os alelozinhos aí dominantes ou então estão em heterozigose Para o homem não, o X também tem que estar lá com o seu dominante Por isso, galera, que as heranças ligadas ao X, as doenças relacionadas à região ali, X, a região específica do X Elas vão ser mais frequentes nos homens. Justamente isso, porque basta um alelo para o homem para ele apresentar a doença Afinal, ele só tem um X. A mulher tem dois Então, para essa doença que geralmente são recessivas, precisa ser expressa em homozigose Para o homem não. Para o homem, isso aqui, pessoal, a gente já não fala mais em heterozigose O homem é um sexo heterogamético, ele tem um X e um Y Por isso que ele tendo somente um alelozinho aqui no X, já vai me dar a doença Por isso, então, que eu digo que o daltonismo é muito mais frequente Você com certeza conhece homens daltonicos, mas não mulheres Por quê? Porque não existem mulheres? Não! Porque há uma menor probabilidade, justamente por conta dos genótipos aqui Tranquilo? Então, o que significa isso? Significa que a mãezinha dele tinha um genzinho lá E deu para esse cara, foi lá e ó, pum, deu o XD Até porque, pessoal, no homem, para o sexo ser masculino, o Y veio com certeza do pai E o X veio da mãe Então, eu tenho uma mãe aqui Ou XD, XD também, Dzinho Ou XDzão, XDzinho E aí ela vai doar esse carinha para ele ser, então, daltônico Tranquilo, galera? Vamos ver agora outro tipo de herança, que é a herança ligada ao Y Então, já estou falando somente desse pedacinho aqui Que tem no cromossomo Y, então, essa é bem tranquila Essa herança, também chamada restrita ao sexo, ou herança holândrica Por que que restrita a sexo? Concorda comigo que o cromossomo Y só está presente em homens? Sim, então, qualquer herança relacionada a essa região aqui do cromossomo Y Só vai aparecer em homens E o que que significa isso? Significa que todo homem que é afetado é filho de um homem afetado E seus filhos também serão afetados Mas, as filhas vão ser normais Opa, serão afetados E as filhas serão normais Então, eu teria um heredograma dessa forma aqui, olha Eu tenho homem afetado Se ele gerar filhos, homens também serão afetados Por que? O Y vai estar passando daqui pra cá e assim por diante E aí, se eu tiver um casamento aqui e tiver mais filhos, homem também vai ser afetado E assim sucessivamente Essa, então, é a herança ligada ao Y Tranquilo? E agora, pra gente finalizar, pessoal Temos mais um tipo de herança que não é uma herança específica E não está ligada a uma ou outra região Ela é apenas influenciada pelo sexo O que significa isso? Ela caracteriza-se pela variação de dominância e recessividade de alelos Em função do sexo do indivíduo Então, ela tem um determinado alelo Ele pode agir como dominante em um sexo Masculino, por exemplo E recessivo em outro sexo, no caso, então, feminino Então, esse alelo, ele vai se comportar de formas diferentes Dependendo do sexo Como assim? Exemplo clássico Calvície A calvície, ela é dominante em homens e é recessivo em mulheres É causado, pessoal, a gente representa por esse alelo aqui C1, de calvície E aí, olha o que nós temos aqui Os genótipos e os fenótipos Quando eu tenho C1 C1, ou seja, o cara em homozigose Eu tenho tanto o homem calvo quanto a mulher calva Agora, eu tenho C1 e C2 Esse alelo aqui da calvície E o C2, que é o alelo normal O que eu vou ter nesse caso? Eu tenho um heterozigoto aqui Eu tenho um homem calvo e uma mulher não calva Opa! Tem uma diferença aqui, ó Apresentei um carinha heterozigoto E apresentou dois fenótipos diferentes No homem, o homem vai continuar calvo Na mulher, já não vai ser calva Então, alguma coisa aí relacionada Questões hormonais E tudo mais, principalmente Em que o heterozigoto vai se manifestar De forma diferente dependendo do sexo Então, nesse caso aqui, ó Temos o homem calvo e a mulher não calva Agora, quando nós temos os dois alelos normais Então, obviamente Que se espera que vai ter um fenótipo Então, não calvo para os dois Tanto para o homem quanto para a mulher Então, a herança influenciada pelo sexo É justamente isso Você vai ter um cara heterozigoto E, dependendo do sexo Eu vou ter fenótipos diferentes Tranquilo, pessoal? É bem fácilzinha essa parte Espero que vocês tenham entendido E nos vemos na próxima Até lá! Tchau! Tchau!